Deus quando fez a terra, deu com o homem e a mulher Deu com o homem e a mulher, e o paraíso em flor Onde tudo era amor, mas o homem sua trilogia Errar, 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 errar avou Begar, percor, e a vida se modificou Begar, percor, e o que era doce na vida se acabou Hoje meu pecado é capital, da lothinha,-tinda Sou retrato de você, eu sou você Minha agulha é de vitória, sempre irá se perder Sou orgulhoso por demais, os carnavais só da você Sou orgulhoso por demais, errei meus carnavais só da você Sou aparento, vem se tratando, tem que abrir mão Tem que abrir mão da minha glória, o que eu quero é ser tricampeão O chúria que me dá pra ser, em vez eu deixo pra você Então me dou a leite de se convencer, que pra te me enganar Tem que rebolar, tem que remexer E pra te me enganar, tem que rebolar, tem que remexer E mesmo assim só vendo, e mesmo assim só vendo E mesmo assim só vendo eu posso ver Toca, cavalo, que é hora de cantar Dá-lhe investiga que o seu mar não pode parar Toca, cavalo, que é hora de cantar Dá-lhe investiga que o seu mar não pode parar Deus quando fez, Deus quando fez a terra Deu pro homem a mulher, deu pro homem a mulher E o paraíso entrou, onde tudo era amor Mas o homem sua trilogia Errar, 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 pegar, pegar, pegar E a vida se modificou O que eu quero? O que eu quero? O pecado decou E o que era doce na vida se acabou Agora sim! Ai! Hoje o meu pecado é capital Amor de caixinha Sou retrato de você Eu sou você Minha gulha de vitória Sinto irá se perder Sou orgulhoso por demais Nos carnavais só dá você Sou orgulhoso por demais Em meus carnavais só dá você Sou avarento E se tratando Ter que abrir mão Abra o dano Ter que abrir mão Da minha glória Quem vem? O que eu quero é ser tricampeão No júria que me dá prazer E o que vem? Inveja eu deixo pra você Só você Tão indolente de se convencer Que pra te me enganhar Tem que rebolar Tem que remexer O que eu quero é ser tricampeão Que pra te me enganhar Tem que beber O que eu quero é ser tricampeão O que eu quero é ser tricampeão